Missão cumprida. Durante 58 dias, mais de 23 mil agentes das Forças Armadas participaram da segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Os militares atuaram ainda nas cinco capitais que sediaram as partidas de futebol e também por onde a tocha olímpica passou. Nós demos uma contribuição, inclusive ampliando os nossos efetivos aqui, para que pudesse ser, digamos assim, reforçada, como eu diria, a segurança pública regular, diária, cotidiana do Rio de Janeiro. As Forças Armadas e Defesa cuidaram do chamado esforço olímpico, tá? E dentro disso, eu acredito sim que nós tivemos sucesso. Entre as missões, estavam a prevenção e o combate ao terrorismo durante os Jogos. As Forças Armadas também fizeram patrulhamentos em vias expressas e estações de trem na capital fluminense. Em quase dois meses de atuação, foram mais de 12 mil patrulhas por terra, mar e ar. E as Forças Armadas também participaram da parte esportiva dos Jogos Olímpicos. Das 19 medalhas conquistadas pelo Brasil, 13 foram por atletas militares. E agora o Ministério da Defesa planeja ampliar essa participação e incluir os para-atletas no projeto.